Estamos aqui na preparação da pizza para a janta de hoje. Hoje a nossa jantinha vai ser uma pizza de frango. Bem recheada. E é a Emily que está preparando. O forno já está aquecido a 180 graus. Eu vou esperar ela montar aqui e já volto com vocês. Pronto, já está montado. Ah não, falta o orégano. Toque final. Falta o toque final, o orégano. E aqui está pronta a nossa pizza.